Fala galera! Beleza? Johnson aqui com mais um vídeo do canal, mano. E vamos que vamos, pera aí, velho, que eu vi. Boa, meu garoto! Pegou, pegou, hein? Tá saindo um motoqueiro muito louco aqui também. Padre cico, cadê? Faleceu? Faleceu ou não? Não, tá lá na frente. Agora faleceu, né? É, moleque. A gente começou todo no meio da zona da bagunça aqui, porque a minha querida Shadowplay tá me trolando hoje aqui. Tá com algum bug, eu acho que tem que atualizar os drives dela, mano. E eu apertei pra gravar e não começou, daí travou, daí começou, daí não começou, daí travou. Agora sim, eu acho que vai. Espero que esteja gravando, né? Então vamos nessa, mano. E vamos que vamos, já conta com aquele likezão de vocês aí, de suma importância. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve aí, meu garoto. Dá aquela fortalecida também, seguindo no Instagram. Beleza, já era só o corpo ali que a gente tava atirando, porque o nosso amigo esfarelou o maluco ali. Hum, sentiu, sentiu. Vocês ouviram? Tornozelo, isso é tornozelo, mano, foi. Perdi metade do meu HP na queda aí. Torci o tornozelo, aí já era, hein, velho. Tornozelo é embaçado, demora pra assarar. Quem joga a bola sabe, mano. Vamos que vamos. A gente tá no modo conquista aqui no Bung, ou operações especiais, como queiram. E vamos no Charlie 1 aqui, é isso mesmo? Bora, galera, ajuda aí. Colabora comigo, hein. Acho que vai dar bom agora. Agora sim, meu garoto, show. Agora vai. Parece que tá amanhecendo, é isso mesmo? Um pré-amanhecer no bagulho, meu garoto. Parece que sim, né? Então vamos nessa. Vamos na manha do aranha aqui. Cuidado aí, velho. Você pode levar uma... Você nem vê da onde que vai vir a baleta aí, meu garoto. Boa, time. Vamos nessa. Charlie 1 é nosso, hein. Vamos sair na frente dos caras, velho. Vamos tentar pelo menos. É, os caras já dominaram três também lá, velho. Os caras não tão pra brincadeira no bagulho. Pô, esse mapa tá show, hein, velho. Tem uma galera lá do outro lado, velho. E tem um tanque ali. É melhor eu pegar uma visão melhor aqui e ficar mais protegido. Vai correr não, correr não. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pegamos. Naquela pinada violenta. Eu não esperava aquele cara ali, mano. Mais um, mais um, mais um. Hum, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Bem ruim. Não tem problema não. Vamos lá, galera. Vem comigo. E aí, hello? Tá tudo safe. Tão vamo, mano. Ó, uma grelinha ali. É, fi, tamo em toque, galera. Tamo em toque aqui no bang. Daquele modelão. Ah, aquelas motoquinhas clássicas. Pô, esse mapa ficou bom, hein, velho. Ficou show, galera. Esse aqui chegou aí na última... Meu Deus do céu, da onde? Só vi o capacetinho voando. Eu só vi o capacetinho voando, moço. Por isso que eu tô meio perdido aqui no mapa, pra falar a real pra vocês, né. Tô meio perdido, mas tem um cara aqui, ó. Boa. É porque o mapa é novo, chegou nessa semana a atualização que teve aí. E... Chegou também mapas e... Na verdade, chegou dois mapas, né. E também modo diferente aí, modo novo aqui. No nosso querido World War 3, que é um jogo aí free to play, gratisão pra gente estar jogando, mano. E os caras dominaram aqui de novo, hein. O Charlie 1, os caras meio que dando uma pega... Dá pra passar por baixo? Não? Não? Tem como não? Não, não vai. Não vai e deixa, não vai e deixa. Vamos no pré-amanhecer aqui. Vamos dominar novamente aqui, que alguém passou por aqui inimigo, hein. Ok. Domina meu garoto, vai. Boa, 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 boa. Capturado, hein. Então como eu tava dizendo pra vocês, é um jogo gratuito. Apenas no PC, por enquanto. Pra gente estar jogando. E também a gente tem um grupo aí, uma comunidade lá no Facebook, pra quem quiser estar participando, mano. A gente tem um tanque lá na frente, eu só tô com granada aqui, eu tô sem a C4 adesiva, velho. Vai tá na... O link do grupo aí também vai tá na descrição, galera. Pra vocês mandarem a solicitação caso queiram, obviamente. Participar da pequena comunidade lá do WW3 aí no Bang. Aqui é onde a gente faleceu aquela hora tragicamente, né. E é por aqui mesmo. Por aqui que a gente tava, moço. E a bala tá comendo, filho. Opa, não pode entrar ali em... Meu Deus do céu, velho. Entrei na zona da confusão aqui, doido. Todo mundo atirando em mim, velho. Se joga no chão, velho. Meu Deus, eu vou morrer. Pega medkit. Cara, eu vim... Não sei o que eu vim fazer aqui, não, velho. Sei que eu vim no meio da confusão, velho. Vixe, tem uma galera ali, cara. Um, dois... Vixe, vixe, maria. Tá o time inteiro ali. Vamos matar um pelo menos. Opa, boa. Joga granada, velho. Nossos unidades estão tomando. E aí, mano, vamos pegar aqui ou não? Bora. Cara, eu vou ficar na estratégia aqui nesse cantinho e se fingir de morto, ó. Vamos deitar aqui, vamos ficar... Tipo... Opa. Opa, opa, opa. Ai, caraca. Tá ali, mano. Tá ali em cima. Deu dano, hein. Vixe, matou meu amigo. Só vou com a pacetinha. Olha o cara, velho. Avemaria. Pelo menos eu matei o cara, velho. Aí, amigo, voltou? Tá safe? Tá safe? Tamo junto. Caraca, o cara... Sorte que eu me fingi de morto aqui, hein. O cara não viu a gente, velho. Senão ia dar bem, bem ruim. Vambora, vambora, vambora. Quase dominando aqui, em geral. A gente tá na frente, hein, galera. Ó, dois mil pontos ali. Boa. Dois mil pontidos. Ah, mano, tamo nice. O time tá nice. Ah, comeu, velho. Não vai dar pra ela pra frente, não. Ele vai estar esperando. Será que tem uma passagem por aqui, a gente consegue... Vamos tentar surpreender o inimigo, se ele estiver por ali ainda, né. Subiu um escadão muito louco. Será que era por aqui, velho? Agora eu já me perdi também, velho. Acho que era aqui, ó. Aqui na direitinha? Não, não era aqui, não. E aí, mano? Era na... Aquela outra escada ali, ó. Nessa grande ali. Ah, mas o cara virou em perna já, velho. Já virou em perna, meu garoto. Pô, ele pode ter entrado aqui também, né. Pode ser, meu velho. Olha o que eu falei, olha o que eu falei. Não, mano. Ah, o cara entrou na frente, velho. Meu Deus. Ah, a vãzinha do Correios aí, moleque. A vãzinha do Correios ali. Opa, um tanque? Vou querer, vou querer. Manda pra nós, bora. Vou querer um tanque. Mano, pode dar um slag muito louco aí no... Uma lagadinha ou outra, devido ao ping aí ser alto, né. Infelizmente, é um bar de um jogo. É um dos meus preferidos aí, de 2023, esse aqui. Junto com o Battle Teens e o Battle Teens 2, né. Obviamente que tá pra lançar aí. O World War 3 tá na minha lista dos favoritos de 2023. Porém, os caras não lançaram. Eles tão lançando vários mapas, modos. Mas os caras não lançaram um servidor sul-americano. Isso eu acho uma sacanagem. E tá detonado já o meu tanque, né. Eu acho que já tava, né, abandonado lá. Mas vamos tentar dominar o Charlie. Tem um cara ali? Ai, ai. Trincou. Ih, rapaz. Já tá apitando, é coisa ruim. Toma na cara aí, ó. Foi um. Não, não, não vou reparar não, velho. Vambora assim mesmo. Tem como a gente reparar o tanque, tá, durante a... Mas é, demora demais, velho. Eu vou... Repara aí, amigo, pra mim. Você já... Deixa eu tentar sair aí, boa. Reprovei na baliza de tanque, hein. Vamos tentar reparar aqui atrás dessa carreta. Que a gente pega um cover aqui. Vamos tentar, né. Aí, aqui. Ah, o Brunner vai reparar ali, ó. Boa, meu garoto. GG. Agora eu gostei. Agora eu gostei. Só tem que cuidar aqui. Tem inimigo, tem inimigo, tem inimigo. Volta um pouquinho. Beleza, foi dois de tanque já. Tem mais, tem mais, tem mais. Cadê? Ai, meu Deus. Três, quatro, cinco, seis. Foi sete, foi sete? Ou não? Fica, fica, fica no tanque. Foi sete aqui, mano. Só de tanque. Tem mais, tem mais. Tem mais um ali. Oito. Rendeu, rendeu. Uma parada aqui rendeu, mano. Tem mais um. Nove, nove, nove. Ai, acabou a munição. Nove, 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 nove. Ah, não deu nove, mano. Matamos oito ali numa pegadinha. Legal, legal. Tanque rendeu, hein. E vamos que vamos na marotagem. Tamo quase ganhando já a brincadeira aí. Quase, né. Não, mas tem mais um aqui, mano. Que costinha. Correu lá em cima. Tem outro. O maluco virou ninja, meu velho. Esse jogo é bom, mano. A gameplay dele é boa. Os mapas são bons. São mapas top. As armas também. É bem... O que falta um servidor pra gente? Bagarçado. Eu não entendo o erro dessas empresas, velho. Elas veem outras empresas aí cometendo vários tipos de erros como esse. E elas vão no mesmo caminho, mano. Sério. Não consigo entender. Pô, lança global o bagulho antes de lançar. Ele tá aí lembrando que ele tá em acesso antecipado ainda, tá? É, ele tá em acesso antecipado aí. Não lançou oficialmente. Foi! Bateu meu amigo! Foi mal, mano. Puts, foi mal, mano. Foi mal mesmo. Vacilei. É... E o jogo tá em acesso antecipado, mas... Pô... Chega atualização, mas não chega o nosso querido server aí. Mas eu vou ficar atento. Vou ficar ligado. Porque é um bait do jogo e eu tô ainda esperando. Jogue de vez em quando aí. Quando sai um mapinho ou outro novo pra trazer as novidades também pra vocês. E... É um jogaço, pô. É um jogaço grátis que daria muito certo se os caras colaborassem aí nessa parte de... De servidor pra geral aí, né? Isso seria muito bom. Vamos dominar aqui, velho. Vamos tentar, velho. Vamos parar de fliperamo. Ó, já tá explotando ali. Tem um vant. A gente tá com bastante ponta ali. A gente pode usar algum item aqui também, hein, velho. Opa! Opa! Vai aonde, amigo? Coi, não, amigo. Ai, caraca. Deixa eu ver aqui o que a gente pode estar usando. Um ataquezinho. Um nukezinho. Vamos ver. Ali tem uns caras que dá pra ver. Não, não. O animal apertou o botão de direita, ou esquerda. Vamos de novo. Vamos de novo. Vai ser nessa área aqui, hein. Vamos ver se a gente pega alguém, hein. Vamos ver. Ativamos o vant também. Opa! Dois. Três. Cadê? Quatro. Cinco. Vai. Eu acredito. Ah, mas tá bom, né? A gente bagaçou oito com o tanque e cinco no vant. Caraca, esse mapa é muito top, velho. O mapa é muito top de jogar, mano. Isso que eu tô conhecendo agora, galera. Ele tem umas entradas ali, já aparece lá na frente. Ixi, pode estar estralando, meu irmão. Ó, o pingue é... Eu caí num servidor da Ásia. Só pode, velho. Às vezes, quando você cai em servidor aí, norte-americano, você fica com o pingue amarelinho, né? Foi mais um, foi mais um. Vai, meu garoto. Mete a carona aí, velho. Só pra me ver se tem alguém aí. Eu não tô querendo meter a cara ali. Ai, caraca. Aí é bravo, hein, moço. Opa, ó, ó. Ai, o cara voltou. Ai, velho. Boa, mais um, mais um, mais um. Corre, corre. Ai, não deu. Tinha um... Nossa, tinha uma galera lá, velho. Ai, caraca. Mas foi bom demais, velho. Bom demais a playzinha. Bom jogo. Só falta servidor mesmo. Vamos ver a pontuação geral que ficou aí. Quase cinco mil, hein, velho. A diferença é absurda. De dois mil e pouco pontos aí de diferença pro outro time. Mano, foi top, foi top. Bom demais. Vamos ver como é que ficou o nosso querido Squad aqui no Bang. Lembrando que tem aí outros modos também, tá? Tinha Dead Match e etc e tal no Bang aqui, beleza? Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Vai estar tudo na descrição pra vocês testarem, caso não tenham testado. Participar aí também lá do grupo no Facebook. Vai estar tudo na descrição. Vou ficando por aqui. Que tal para os vídeos. Um abraço. Valeu e fui! Fui!